O Brisa, por que Brisa? É a melhor coisa. É ou não é sobrenome? Eu sei, então eu quero muito ouvir. É ou não é sobrenome, afinal? É, mas não é. Why? Não é, mas é. Vamos lá. É um apelido que virou nome. Tá explicado o que é Brisa. É, porque, cara, quando eu entrei na poema, eu falava muito a gíria Brisa, né? Tudo era Brisa. Nossa, mano. E qual é a Brisa? Qual é a Brisa? Essa aqui é a maior Brisa, hein? Mano, isso aí roubou a Brisa. Mano, levantou a Brisa. Isso aí tudo era Brisa, mano. Acho que era o hype da época era falar Brisa e eu gostei. Além de eu falar muito Brisa, o Zé Barreto, né? O Zé Barreto é o seu sogro. Que é meu sogro, pai do Leandro. O famoso caberninho sócio. Ele é faca na caveira, mano. Ele anda, ele anda... Eu não posso falar, porque ele é... Não sei se eu for... Mas ele não conhece cheiro. Embaixo da suara do carro. Então, assim, nem o Leandro. Que já é meio macho, mexe com ele, né, cara? É, o bicho é... Aí, o dia que eu fui pedir a Larissa em namoro, eu cheguei assim... Essa história é muito boa, né? Essa história eu não lembro, mas o Leandro conta que foi assim. Eu cheguei pro Zé e falei, ei, Zé, qual é a Brisa? Mano, na hora que o Lê viu alguém, um moleque, né, de 18 anos, falar pro Zé qual é a Brisa... E aí, Zé? Zé, qual é a Brisa? Aí, cara, ele falou, mano, é o Brisa. Aí, pegou. Pegou o Brisa. Mas o Zé deu uma retrovertida, não sei? Sempre, né? Mas o olhar dele é o pior, né? O silêncio dele, assim... Silêncio ensurdecedor. É, ele é inabalável, né? E aí, Zé, qual é a Brisa, ele? Aquele silêncio que você vai se sentindo no nada, sabe? Não, vai te diminuindo. Aí, depois, quando entrou o Dezão, irmão do Xande, aí tinha dois André na poema. Era o Dé, o Dezão, e o André, o Brisa. Aí ficou o Brisa. Aí, com o tempo, teve uma época que uma... 2012, 13, teve uma pessoa que mandou um SMS pra mim. Rapaz. Porque um pastor foi pregar na poema, eu tava fazendo... Era 1,20 o primeiro do dia. Era 1,20. O resto era 60 reais. Era mais barato o primeiro. O resto era mais barato. Aí, eles... Eu tava fazendo um fundo musical pro pastor, ele chegou pra mim e falou assim, qual é o seu nome? Na poema ali, na plataforma. Falei, eu sou o Brisa. Ah, a igreja inteira riu. O povo ria quando eu falava, né? Que era o Brisa. Quando eu me apresentava com o Brisa, o povo ria. Nessa, mandaram SMS pra mim. Seu nome é André. Seu nome é Brisa. Seu apelido, isso ia profanar o seu nome. Mano, hein? Nossa! Meu de Deus. Mandou uma cartilha, aí eu mandei pro Lê. Falei, Lê, eu tô em pecado, mano. Mandei, eu fiquei mal. Eu acredito que ele tenha falado isso. Não, mas eu... Ah, mas eu falei... Pesou pra você? Pesou, pesou. Ah, fiquei na dúvida, né? Dei a margem da dúvida ali. Era o menino na época, né? É, aí eu mandei pro Lê e falei, cara, tá errado. Aí ele, não, fica de boa, cara. Essa mulher que é chata, mano. Não sei nem quem é. Você não tem nomes aí? Só que aí passou umas três semanas, a Larissa veio também falar. Eu acho que você deveria parar de se apresentar como Brisa. Porque nunca vou levar você a sério. Porque até então, quase sempre que eu falava, ô, prazer, eu sou o Brisa... Larissa que era sua namorada e hoje sua esposa. Era minha namorada e hoje minha esposa, é. Quase sempre que eu me apresentava como Brisa, o povo ria. Chegava na porta de condomínio, é o Brisa. Nossa, a hora que ligavam na casa, o cara falou que é o Brisa. Aí a Larissa veio e falou assim, eu acho que você deveria parar de usar esse nome. Eu falei, poxa, será que ele é SMS, você falando assim? Aí eu fiquei meio assim, né? Era você, louca mulher. Aí naquela semana a gente foi ministrar em Pinda com o Mark Schubert, né? Que é o pai espiritual do Lê, nosso vovô espiritual, cara. Lá no TAP, em Pinda. Mano, foi aquele culto que não acabava, né? A noite e meia tinha gente no chão. Verdade. Verdade. O Gui Strum e a Limita ele é melhor que você. O Gui é muito bom. Ele é bom pra mim. Cara, aí quando acabou o culto, veio uma filha espiritual do Mark atrás de mim assim, e falou assim... E a Larissa do lado, né? Brisa não é o apelido, viu? Eita! Uma profetisa, acho que foi a Rita, mano. Brisa não é o apelido, viu? Brisa é um nome. Nome que Deus te deu. Aí eu parei assim, cutuquei a Larissa e falei, escuta isso aí. Eita! Até eu fiquei curioso agora. Foi? Só falou isso? Não, aí ela falou assim... A mesma coisa que alcançou Elias na caverna, alcança a igreja quando você está tangendo sua harpa. Falei, caraca, mano. E ela falou, e digo mais... Que brisa! Ela falou, e digo mais... Foi de uma forma improvável que Deus se manifestou na caverna. Você é um improvável. Você é uma brisa do Senhor. Cara, mas foi impressionante porque de lá pra cá, nunca mais ninguém riu de eu falar que eu era o brisa. De imediato? É, só pelas minhas costas. Só, né? Os brothers. Os brothers não esquecem. Não, os brothers. Mas, cara, aí não riram mais e tal. Aí ficou e... Aí pegou o André Brisa. Já tentei pensar em colocar como nome a família Brisa e tal. Mas falaram que é muito trabalhoso e muito custoso. É igual o meu. Mas o Ono é só por marketing mesmo, que eu achei melhor que Guimarães. Não, mas o meu nome de engenheiro é outro nome, né? Não é interessação. Porque ele pegou o sobrenome da esposa. Também peguei. Coloquei no meio do meu sobrenome. Ele colocou. Eu tinha vontade de tirar o da Silva e falei, mano, vou pegar esse aqui pra mim. E eu descobri isso fazendo o casamento dele. Eu celebrando o casamento dele. Matheus Guimarães... Zinec. Zinec Guimarães. Falei, mano, vou me livrar do da Silva. Eu, mano, me controlei ali. Você podia se livrar. Era só não pegar o da esposa. Mas será que eu tinha que colocar o nome no meio? Não, não tem nada disso aí. Então... Mas tá bom, Zinec é bonito, é alemão. É da hora. É um... Reisendass. É o nome que aumenta os números na conta. Exatamente. Entendi. Não adiantou nada, na verdade. No meu não adiantou nada. Não adiantou. Não adiantou nada, mas... Aí virou Vona. Virou Vona. Virou Vona. Olha só. Ó, mano. Não, mas... E o povo fica assustado. Mas seu nome não é Vona? Eu falei, não é. É uma jogada de marketing. Vona que veio de pavão, que veio de pavarote, que veio de... Nossa, só evolução. Só evolução. E hoje virou o arroba do homem. Foi tipo um Digimon, né? Exato. Como que é seu nome de engenheiro no corpo? Meu nome de engenheiro é André Damasceno. Nossa. Olha, Damasceno é nome de família rica, mano. É família rica. Damasceno. Não foi o que me falaram. Uma vez falaram que Damasceno é tipo assim... Mano, os Damascenos são os ruins da cidade. É mesmo? Mano, aconteceu uma coisa ruim. Foi os Damascenos. Sério mesmo? É nome de gangue, né? Da fazenda. Igual o Berdinati e Bezenga. Os Damasceno. Os Damasceno, não. Ninguém gosta dos Damascenos. Os Damascenos só fazem as coisas mais pesadas. Mas o meu nome mesmo é André Monteiro Damasceno. Monteiro Damasceno. Monteiro.